Belas máscaras de carnaval e brinquedos feitos de embalagens plásticas. Partes de eletrodomésticos formam esculturas de aves e lindas luminárias criadas com garrafas pet. Olhando assim, nem parece que a imponente figura de um guará, pássaro típico da fauna maranhense, foi montada delicadamente com penas feitas de restos de espuma e de plásticos. Peças de encher os olhos e que consequentemente teriam virado lixo, não fosse o talento desse maranhense de 49 anos que mostra paixão pelo que faz. Então tudo aquilo que você imagina que é lixo pode se transformar em luxo. Como a gente vê um guará desse aqui, que é uma garrafa, ele teve uma transformação. Então é uma arte, dá para a pessoa colocar em uma sala, em um jardim, e mostrar a beleza que o nosso guará tem. Há mais de 20 anos, José Alencar se dedica à difícil arte de transformar aquilo que é jogado fora no dia a dia e que geralmente as pessoas acreditam que não tem mais valor. Tudo aqui, até mesmo o seu chapéu. Mostra para a gente. O chapéu é cheio de detalhes que você coloca os instrumentos de trabalho. Mostra para a gente, mostra para a gente. O chapéu é um adereço, é um trabalho que tem todas as ferramentas do artista, onde aqui eu posso tirar uma ferramenta dessas e estar utilizando, para não me esquecer do que eu estou fazendo. Então é um trabalho já conecto do artista. E aí E aí E aí Obrigado.